Olá, e aí? Olá, como você está? Como você está, Curitibinhas Paniglotas? Tudo bem com vocês? Muito bem, nós estamos aqui para mais uma aula do nosso programa, certo? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma continuação que vocês tiveram aí, os conteúdos que vocês tiveram na aula passada com a teacher Ana Carolina, ok? Muito bem, mas antes da gente começar a aula, eu vou me apresentar novamente para vocês, alguns já me conhecem. Eu sou a professora Janaína, teacher Jana, ok? Sejam todos muito bem-vindos. Muito bem, como eu disse, hoje a nossa aula vai ser então sobre comunicação sobre locais de uma cidade. A aula passada com a teacher Ana Carol, vocês falaram um pouquinho sobre os locais de uma cidade, né? E viram alguns locais específicos de várias regiões do mundo, né? Alguns locais até que são surpreendentes, diferentes, né? Aparecem coisas que são diferentes que a gente não vê aqui nem em Curitiba e nem no Brasil. E muitas coisas são similares, são parecidas, ok? E hoje o que nós vamos fazer então? Nós vamos ver esses locais novamente, mas nós vamos incluir aí uma comunicação in English, alright? Nós vamos falar um pouquinho em inglês, ver como que a gente pode aí trabalhar com o vocabulário em inglês utilizando esse conteúdo aí dos locais de uma cidade. So, it's English time. Are you ready? Nós vamos falar um pouquinho de inglês, ok? E aí é bom que você vai praticando aí e vai fixando esse conteúdo. Muito bem, vamos lá então. Então, nós vimos então, vocês viram, né? Como a Titi e a Ana Carol falaram um pouquinho sobre as estações, né? De quando a gente tem aí transportes públicos, nós temos alguns locais que são as estações, né? Aqui em Curitiba, especificamente, nós temos aí para os ônibus as estações Tubo, né? Que são muito conhecidas não só aqui na nossa cidade, mas aí pelo Brasil afora. Muitas pessoas vêm até aqui, vêm visitar Curitiba justamente para conhecer essa estação que é tão diferente, né? Acaba se tornando um ponto turístico. Para nós, às vezes, é muito comum, porque a gente utiliza todos os dias, né? Mas ela é bem diferente de outros locais aí, não só do nosso país, como do mundo também, certo? E quando nós vamos falar de estações, né? Não só de ônibus, mas nós temos também o metrô, o trem, né? Ou até barcos, às vezes, que têm estações, cidades que têm o rio e que serve como locomoção de um local para outro. Às vezes, tem pessoas que se locomovem pelos rios. Também tem aí estações de navio, de barco, né? Seja lá o que for que é utilizado aí como meio de transporte. E nós podemos falar do terminal ou station, ok? Terminal ou station. So, can you repeat? Terminal. Very good. One more time. Terminal. Muito bem. Or station, ok? Station. So, can you repeat station? Muito bem. Então, nós temos aí o train terminal, né? For example, nós temos aí o terminal de trem. E nós temos também train station. Train station, ok? So, can you repeat train terminal? Muito bem. And train station. Train station. Very good. Or, ou nós temos também, or bus terminal. Bus de ônibus, né? Bus terminal. Can you repeat? Bus terminal. Muito bem. Very good. Ou bus station. Bus station. Can you repeat bus station? Very good. Muito bem. Muito bem. Quando nós estamos falando, né? Do terminal or station, nós podemos fazer algumas perguntas. Olha lá. So, where is the train station? Aonde que fica, né? A train station. It is between the square and the school. Então, ela está entre a square e a escola, né? A square, a praça, certo? Between square and school. Ok? So, can you repeat? Where is the train station? Where is the train station? Very good. Quando a gente usa o where, é sempre para onde, né? Onde fica. Where is. It is between, entre, the square and the school. Ok? So, can you repeat? It is between the square and the school. Isso mesmo. Assim, a gente já vai usando outros elementos que a gente aprendeu, né? Em algumas outras aulas. Para trabalhar junto e vai aprendendo não só a usar palavrinhas, mas também a criar frases e fazer perguntas, formular perguntas, certo? É muito bom e muito importante que você continue repetindo e treinando na sua casa, certo? Muito bem. Vamos ver outro local de uma cidade que a gente também pode falar em inglês, que é o caso dos museums. Museums, ok? Museums são os museus. Museums, ok? So, can you repeat? Museums. Museums. Very good. Muito bem. Ok. Então, quando nós estamos falando dos museums, nós também podemos perguntar, né? Aonde são esses museus? So, quando a gente vai para alguma cidade, né? Que nós vamos visitar, vamos para alguma cidade, geralmente, a passeio, né? Fazer turismo. Geralmente, as pessoas gostam de visitar museus, né? E a gente, às vezes, pode perguntar, mas onde fica tal museu? Às vezes, tem um museu que é famoso, né? E lembrando que os museus, eles são locais não só para obras de arte, né? Pode ser diferentes tipos de locais de museu. Mas são locais que guardam um acervo grande aí de coleções, né? Podem ser coleções, por exemplo, de animais, né? Que são aqueles que já estão empalhados. Ou podem ser coleções de fósseis. Ou podem ser museus de obras de arte, de coleção de obras de arte, né? De quadros, de esculturas. Então, nós temos aí um infinito, variados tipos, né? De museus. Mas, quando a gente vai em algum local e a gente quer perguntar onde fica esse museu, geralmente, a gente vai fazer a mesma pergunta lá que a gente fez da train ou do station ou do terminal, ok? Where is the museum, ok? Where is the museum? So, can you repeat? Where is the museum? Very good. E aí, eu posso ter uma resposta como essa, né? It is beside the square. It is beside the square. Quer dizer o quê? Que é próximo ali à praça. So, can you repeat? It is beside the square. Very good. Muito bem. Relembrando, então, sua aula que vocês tiveram sobre os locais de uma cidade, nós temos aqui em Curitiba um museu que é um atrativo turístico, né? E ele é famoso justamente pela sua construção, que é o Museu Oscar Niemeyer. E eu não sei se vocês já repararam pela cidade, quando vocês estiverem andando, observem as placas de trânsito. Geralmente, nós temos lá escrito em português, mas também tem a escrita em inglês, para que as pessoas que são de fora, que não falam português, entendam pelo menos o inglês, que a gente já sabe que é uma língua que muitas pessoas falam, certo? E, provavelmente, vai estar escrito Oscar Niemeyer Museum, ok? Oscar Niemeyer Museum. So, can you repeat? Oscar Niemeyer Museum, ok? Ao invés de só estar Museu Oscar Niemeyer, certo? Como a gente conhece ele também pelo Museu do Olho, pode ser que algumas pessoas perguntem, né? Niemeyer's Eye, ok? Ou Eye Museum, né? Que é uma forma também da gente entender ali que ele está falando daquela parte principal, central ali do museu, que tem o formato do olho que todo mundo conhece aqui dessa cidade, né? E se não conhece, deveria aí pesquisar e conhecer, porque é um local muito bonito, né? Muito atrativo, além de ser um museu, que é um local muito legal também de se visitar, mas também só a arquitetura dele já vale a pena, certo? Muito bem, vamos ver outro local? Olha lá, nós temos também os theaters, ok? Theater, right? Lembrem do THzinho, que a gente sempre põe a língua lá no meio do dente para falar, né? Theater, ok? Theater. So, can you repeat? Theater. Muito bem. E aí, você já foi em algum teatro? Quando você foi visitar para alguma, sei lá, viajar para alguma cidade, se você já foi para algum outro local fora Curitiba, você já conheceu algum local que tinha um teatro, já visitou um teatro diferente? Ou até aqui mesmo, né? Na nossa cidade, você conhece algum teatro por aqui? Às vezes, também tem os teatros que vão até a escola, né? Que também não deixam de ser aqueles teatros itinerantes que visitam lá, fazem peças dentro da escola, né? Muito bem. Quando as pessoas viajam, geralmente, elas também gostam de conhecer alguns teatros que são bem famosos. Vocês viram alguns teatros, né? Com a Tietchan e a Carol. Existem teatros ao redor do mundo que são muito antigos, né? E a sua arquitetura é muito bonita, as cadeiras, o palco, às vezes, é muito grande. Então, as pessoas vão mesmo para visitar como pontos turísticos, ok? E, da mesma maneira, a gente pode perguntar quando a gente quer se localizar. Olha lá. Uma resposta que pode ser geral, né? Nós estamos aí colocando como geral. Que ela está próxima da praça. Bom, como eu estava perguntando para vocês, se vocês conhecem algum teatro, né? Que nós temos aqui na nossa cidade. E nós temos, sim, um teatro que é muito conhecido aqui, que muitas pessoas vão visitar, né? Que é o Teatro Guaira, né? Que não, como, às vezes, tem também pessoas que vêm de fora e também existem aí nas placas espalhadas pela cidade. Se a gente for procurar em inglês, Guaira Theater, ok? Guaira Theater, ok? So, can you repeat? Guaira Theater. Very good. Muito bem. E aí, será que tem mais locais de uma cidade que a gente pode também falar em inglês? Você conhece mais alguma coisa? Lembra lá da aula que você fez com a teacher, Ana Carol? Vamos ver mais um, então? Olha lá. Nós temos a library, ok? Library. So, can you repeat? Library. Very good. Library. Muito bem. Que são as bibliotecas, né? Nós temos aí algumas bibliotecas que vocês viram lá, que são famosas, super famosas aí, espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Algumas que são muito antigas. Que guardam algumas raridades, né? São livros que têm que ser olhados até com muito cuidado. Tem lá uma temperatura toda controlada para que os livros não estraguem, né? Porque são livros muito antigos. Às vezes, escritos com pedaços de pele de animal. Ou com aqueles papéis que são antigos, né? Então, são realmente raridades. E aí, a gente tem que tomar muito cuidado. Certo? E da mesma maneira que o teatro e que também os museus, nós também temos que sempre nos localizar. Quando a gente vai viajar ou às vezes vem alguém aqui na nossa cidade, pode perguntar, né? Onde fica a biblioteca? Onde tem uma biblioteca? E aí, a gente pode também pensar em responder ou pelo menos entender o que as pessoas estão perguntando em inglês, né? Olha lá. Where is the library? Where is the library? Aonde fica a biblioteca? So, can you repeat? Where is the library? Very good. One more time. Where is the library? Isso. E a resposta também é uma resposta geral. It is near the square. It is near the square. Ela fica próximo à praça. Certo? So, can you repeat? It is near the square. Muito bem. E como vocês viram também, aqui nós temos algumas bibliotecas, né? Que ficam às vezes próximos às nossas escolas. Que são os famosos faróis do saber. Ou farol do saber, né? É assim que a gente chama. E que em inglês nós podemos conhecer por Lighthouse of Knowledge. Lighthouse of Knowledge. Ok? São os faróis do conhecimento, digamos assim. Ok? So, can you repeat? As palavrinhas são um pouquinho mais difíceis. Então, nós vamos tentar memorizar primeiras palavras para depois a gente juntar. Lighthouses. Lighthouses. Very good. Knowledge. Knowledge. Muito bem. Agora será que você consegue o desafio? Juntar as duas coisas? Olha lá. Lighthouses of Knowledge. Lighthouses of Knowledge. Muito bem. Vamos tentar de novo? Olha lá. Lighthouses of Knowledge. Muito bem. Vai treinando aí se você não conseguir. Que eu tenho certeza que uma hora você vai conseguir. Certo? Muito bem. Nós temos mais um local de uma cidade aí. Que também é comum, né? Nós temos aí várias cidades aí. Esparadas pelo mundo todo. Que são os Public Market. Ok? Public Market. São os Mercados Públicos, né? Mercados Públicos. E assim como todos os outros locais, nós podemos perguntar aonde que fica, né? Onde tem o mercado? Onde tem o mercado público? E a nossa pergunta vai ser... Where is the market? Or where is the public market? Ok? Então é sempre bom a gente lembrar disso. Porque pode ser que um dia você esteja passando na rua e alguém pergunte para você. E você que já está estudando um pouco de inglês, pode lembrar das videoaulas e lembrar... Ah! Ou só na sonoridade, né? Where is the public market? Nossa, eu já escutei essa pergunta antes. E aí você pode relembrar aí do seu conteúdo. Ok? So can you repeat? Where is the market? Where is the market? Ou... Where is the public market? Muito bem! It is behind the square. It is behind the square. É atrás da praça. Ok? It is behind the square. So can you repeat? It is behind the square. Very good! Muito bem! E às vezes, né? A gente não precisa necessariamente ter a resposta ali, saber falar o inglês para dar a resposta. Mas se a gente entende a pergunta, às vezes até por mimica a gente consegue se comunicar. Se a gente conseguir falar, muito melhor. Mas se a gente já conseguir entender a pergunta, já é um grande avanço. Certo? E aqui em Curitiba, será que nós temos um mercado público? Nós temos sim, né? Que é muito famoso. Muitas pessoas vão passear no domingo, principalmente, né? Comprar frutas, saladas, comidas frescas. Tem coisas diferentes, temperos também. E é um local muito legal de passear também, né? Eu, particularmente, gosto muito de passear no mercado municipal. Sempre vou, desde criança, meu pai me levava e eu costumo indo também agora depois de adulto. Que é o mercado municipal de Curitiba. Ou Curitiba Public Market, ok? So can you repeat? Curitiba Public Market, ok? Se você não conhece, vale a pena a visita. É um local muito legal da nossa cidade. É um ponto turístico também. E, geralmente, lá é um encontro também de muitas culturas, né? Muitos cheiros, muitos sabores, muitos aromas. É um local muito legal da gente experimentar e conhecer coisas diferentes, né? Culturas e sabores e gostos de países aí ao redor do mundo. Certo? Muito bem. Então, agora, vamos para as nossas atividades. Tá preparado? Olha só. Seguinte, eu vou passar para a primeira. Nós temos três atividades hoje. Eu vou passar para a primeira atividade e aí você vai tentar, eu vou dar um tempinho aí para você tentar localizar aí os locais de uma cidade. Certo? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou colocar ali. Tenho colocado uma lista de locais, né? Que estão ao redor do mundo, que vocês viram lá com a Tira na Carol. E vocês vão tentar associar com as imagens que estão ali. Certo? E vou dar um tempinho, então. Daqui a pouquinho a gente volta para conferir se você conseguiu identificar os locais. Certo? E aí E aí E aí E aí Música 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 Muito bem, vamos ver então se você conseguiu lembrar? Tá? Olha lá, aquela escada primeira, você lembra onde que era aquilo? Era no Museu do Vaticano, muito bem para quem acertou, né? Museum, ok? Do you remember? Vaticano Museum, ok? Ok? Vamos para o próximo, olha lá, aquele embaixo do Museu do Vaticano, o que representa aquela imagem? Ela é bem conhecida, não é? Vamos ver só? Olha lá, farol do saber, ok? Lembra um dos faróis do saber? Provavelmente você já deve ter aí perto da sua escola, ou passado aí perto do seu bairro aí, deve ter um farol do saber, ok? E lá embaixo agora, vamos para aquela construção antiga, lá embaixo na tela, o que será que era aquela construção? É o Coliseu, né? Que fica na Itália, é o Coliseu. Muito bem, o próximo então, nós vamos lá em cima, aquela imagem lá de cima, o que é aquilo? O que representa, será? É aqui na nossa cidade, lembra? É o Mercado Municipal de Curitiba, certo? Muito bem, para quem está atento e que lembrou, certo? Muito bem, o próximo nós vamos para esse teatro, que tem aqui bem bonito, né? Todo iluminado, você lembra qual é o nome desse teatro? É o Teatro Bolshoi, certo? Muito bem, e o último é o nosso Museu do Olho, né? Ou o Museu Oscar Niemeyer, que fica aqui na cidade de Curitiba também. Parabéns para quem conseguiu acertar, e agora nós vamos passar para uma próxima atividade. Que agora sim, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o inglês, né? Lembra que nós vimos aí alguns vocabulários, e nós vamos utilizar eles agora. Então, presta atenção que eu vou pôr agora a imagem na tela sobre a nossa atividade. Nós temos que decifrar aí o que significa cada um desses locais de cidade aí, ok? E aí você tem que completar com as palavrinhas que tem ali em cima. Terminal, Theatres, Market, Library and Museum, ok? Eu vou dar um tempinho para vocês e logo, logo a gente vem para conferir. E aí 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 Muito bem, vamos corrigir então? Então, vamos ver lá se você conseguiu lembrar Oscar Niemeyer is a Olha lá Museum, ok? É um museu, muito bem para quem acertou. Broadway relates to theaters, ok? Está relacionado aos teatros, né? Tem muito musical acontecendo na Broadway. Farol do saber, farol do saber é uma biblioteca, certo? Oshad is a bus, terminal, ok? Do you remember the terminal? Muito bem. Marrakesh Souk is a public market, né? É um mercado público, certo? Muito bem, isso é para a gente recordar no vocabulário aí Fixar bem na cabeça o vocabulário que a gente aprendeu hoje em inglês, certo? Vamos para mais uma atividade? Olha lá Presta bem atenção Que essa é uma relação aí com um pouquinho das questões geográficas, né? Se a gente pensar aí na questão do mapa E pensar onde que ficam Lembra que a gente perguntou where is? E aí a gente vai fazer com coordenadas Como se fosse um jogo de batalha naval Você já brincou de batalha naval? Então, olha só Lá em cima eu tenho os números, né? One, two, three, four E aqui do lado eu tenho lá as letrinhas A, B, C, D E os quadrantes que se encontram os números e as letras, né? Por exemplo Por exemplo One A, né? Um A One B, One C Depois eu tenho os do dois, né? Do two Two A, two B E em alguns desses quadrantes eu tenho ali Alguns locais de cidade Você saberia me indicar quais são essas coordenadas? Quais são esses quadrantes que se encontram ali? A library, o theater, o public market e o museum? Vamos ver se você consegue identificar? Eu vou dar um tempinho também para você tentar achar essas coordenadas E logo, logo a gente volta para conferir E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muito bem. E aí, conseguiu registrar? Vamos ver lá o primeiro, então? Olha lá, library. Onde será que ela está? Ela está no number one e na letra C, ok? One, C or C, one, certo? Vamos para o theater. Olha lá. Theater, number two. E a letra também é C, two, C. Ou se eu fosse começar pela letra C, two, ok? Muito bem para quem conseguiu fazer. E o public market. Olha lá. O public market está no number three, ok? Number three. E a letra D, three, D ou D, three, ok? E por último, nós temos o museum ou museu. Olha lá. Que ele está no number four. Number four. E a letra dele também é D. Então, seria for D ou D, four, ok? Parabéns para quem conseguiu aí localizar, né? Esses pontos. E é isso, pessoal. Nossa aula está terminando. Eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês aí revejam todos os vocabulários que nós aprendemos nessa aula, né? Para que caso um dia aconteça também de você viajar para fora ou encontrar alguém aqui que fale inglês, você consiga pelo menos entender e quem sabe se comunicar. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado. See you next class. Bye, bye.